Música Esse aqui é o cateto, esse aqui é para que você fique ajudado, é o mesmo fuchinho. Explicar a diferença dos diversos tipos de alimentos orgânicos já faz parte da rotina das sete famílias de agricultores de Santa Maria e região, que integram a primeira feira de alimentos orgânicos de Santa Maria, denominada Ana Primavesi. O nome é uma homenagem à agrônoma e professora da Universidade Federal de Santa Maria, que contribuiu muito com o desenvolvimento da agroecologia no Brasil. A feira acontece nas quartas-feiras, a partir das 16 horas, no espaço multiuso da UFSM. Ela é necessária até para outros produtores também se enganjar nessa produção orgânica e ter onde comercializar o produto e não entrar no mercado comum, no preço comum. Então, enfim, não é que tenha que ser mais caro aqui também os produtos, ele tem que ser de qualidade, a primeira coisa, e um preço justo e sazonal. Ou seja, o preço não vai ser elevado quando você tem o produto da época. No janta, eu quero ir para o tomate no inverno e melancia no inverno. Então, o tomate é no verão, produz, então ele vai ter o preço justo daquela época. Agora, se eu tiver que trazer tomate de São Paulo, com certeza vai estar R$10 no inverno e vai estar R$2 no verão. Desde o dia 27 de setembro, o consumidor pode encontrar na feira arroz, abobrinha, alface, banana, cenoura, farinha, limão, morango, repolho, tempero verde, entre outros produtos da horticultura e da fruticultura. E o melhor é que esses produtos são orgânicos, ou seja, sem adição de agrotóxicos. Vários consumidores prestigiam a iniciativa e demonstram preocupação em ingerir alimentos mais saudáveis. Com cuidado, pensar em consumir menos agrotóxicos que ficam acumulados no nosso corpo e buscar, através de uma prática mais naturalista, consumir o melhor possível. E aqui em Santa Maria, o melhor possível, nas práticas de consumo, acho que são os alimentos orgânicos que a gente encontra aqui em algumas outras feiras da cidade. Mas para contarmos essa história, devemos voltar no tempo, até 2014. Nesse período, um grupo de agricultores e técnicos da IMATER procurou o FSM para formar uma parceria. A parceria foi constituída e, a partir daí, um grupo multidisciplinar foi criado. Coube a pró-reitoria de extensão da universidade articular as ações. Depois de um amplo diálogo entre os envolvidos, a definição das demandas fundamentais do projeto, a organização dos agricultores, a realização de cursos de qualificação técnica e a conquista do certificado de produtores orgânicos, a feira foi constituída. A importância do consumo de orgânicos é a questão saúde. Na medida que você está consumindo um produto de uma procedência certificada, com o mínimo de uso de qualquer adubo, agrotóxico, inseticida, químico, que possa causar uma lesão ou um prejuízo nas pessoas, isso é uma questão de saúde. Segundo lugar, quando você produz alimentos orgânicos, você também está lidando de uma forma diferente, com o solo, com os recursos da água, da terra, do ar. Isso aí também traz uma questão de saúde. E você também está permitindo que um produtor possa se relacionar com a produção, um agricultor, e ele também preserve a sua questão de saúde. Carmen explica que a produção de forma orgânica está inserida em algo maior. A agroecologia, que visa o manejo sustentável da propriedade. Mas maior mesmo é a projeção que ela faz para a feira. Mas o nosso desejo é que realmente ela se solidifique, ela permaneça, ela cresça, e ela possa daqui a pouco estar alcançando vários pontos da cidade, quem sabe. Mas também contamos com o apoio dos consumidores, que são aquelas pessoas que reconhecem a importância de se consumir um orgânico e valorizam isso. Então, é esse conjunto da relação produtor e consumidor que vai fazer realmente que a feira permaneça. E aí Legenda Adriana Zanotto